É mesmo assim então Yeah E pó puro na base Yeah Nós fazemos magia com a nossa música Isto são os nossos jogos de magia E ó Primeira página para o livro de instruções Vou fazer magia com a ajuda dos vocês Sempre todos os dias para dar uma vista de olhos Naquilo que mais faço Pode ser que tenha os glórios Sentado com o meu grande Ou mesmo tê-lo de ação Sei que já fiz coisas que marcaram o meu coração Por isso faço poesia e ouro de histórias de reflexão Como o texto no meio até faz também no chão Esta é a magia que pratico todo o dia Se fosse que eu fosse um bar Eu só lhe dar um herói sofreria Não devia tanto com as coisas que mais devia Por isso jogo grande atalha que nestes jogos de magia Ao início tanto estilo como só um grande desafio Passo em troco no calor ou no frio Sem tolher o fundo e aquilo que é mais verdadeiro Não há de ser mago Eu quero ser um feiticeiro As regras básicas são aquilo que tem de melhor Algumas das magias posso dizer que sem decorre O material é o mesmo com papel E a carácter é instrumental A dar início à cenata Mais uma vez estou de simbolizar as minhas palavras O material é dos toitos por isso um de palavras caras Ser confiante por um receito estou dormido Desde o início o canto é de novo exercício E o violão das sonoras que na música encaixo Afina a minha voz para acompanhar o baixo Temporiza batida para acertar a rima Sempre esta melodia é a melodia que derriba A música torna-me o meio mais agradável E são versos para um jogo amigável A rimar para todos é o dia verdadeiro Não basta ser maio eu quero ser um feiticeiro Aos pais de 12 menores de ouvires que existe o mundo Gostava de deixar umas frases que eu repunto Mas neste momento não as falo vou cantando Escrevo rimas mágicas que eu fiz e sempre no volante O valor instrumental equivale a coelhas de prata Tal como sou filha e a profecia mas não mata Como era pessoa que uma pilha sem ciência Em formato de esculpato para testar esta potência Precalco todos os caminhos a chegar ao destino sem rodeio Dá a volta ao luto em nove segundos e meio Que bom diz que vocês com a luteza de um só dog Não basta confusões que eu estou a rolar de pó O que diz que o tato é hiper produzido ao cheiro Já sei de fato com os juntos e assim ainda me nego A oportunidade estou tendo e isto está a ficar feio Não basta ser pago é do seu bem-de-seiro Pegue-me o braço para morrar e faço moleque Pegue-me o garrafão em cima e o filho nunca rei Se tu és mágico e começo no futuro Não se for moleque com o cara do risco E sempre a nossa vida com o culo Cansamos dos poderes do meu colega Pela rima lutamos Cansar esquerda ou ter aquilo que querias Apagá-nos também se fosse uma coisa em mim Hipópeas que eu não consigo nos aprender E enquanto o verso não pode deixar dizer Que é o braço permanente com o jogo agora há tempo E lança o meu fio e isso num momento de fingir Vão para cheia, tanto falo é a música que vai saindo Deixa o people levantado e este vai contigo Entra nos ouvidos e fica metido no meio Não basta ser pago é do seu E vai ser pago é feito o seu É mesmo assim São jovens de baixinha É mesmo assim E se assim não falo Quero ouvir meu nome não Jogos de baixinha Aqui da base Jogos de baixinha É mesmo assim Tá se bem Tá se bem É a magia que eu faço música Com a música faço jovens Jogos de baixinha É É